A flexão de braço é um exercício muito pesado para algumas pessoas porque basicamente você levanta o peso do seu corpo inteiro em apenas três músculos. A gente está falando de peitoral, deltóide anterior e tríceps. Então o que a gente vê é muitas pessoas não conseguindo fazer esse exercício ou então conseguindo fazer uma quantidade muito pequena de repetições. E a proposta desse vídeo aqui é exatamente te ajudar com isso. Tem nove dicas para fazer com que você aumente a sua força e consiga fazer mais flexões de braço ou então até sair do zero se for o seu caso. A primeira dica é o começo é o mais difícil, então não desista. Para você contrair um músculo e produzir força, esse estímulo sai do seu cérebro, percorre a sua medula espinhal e chega no músculo e ativa ele. Então a gente está falando de um sistema elétrico. A unidade motora, que é assim que a gente chama, é todo esse caminho. E quando você não está acostumado a fazer força, a fazer exercício, esse caminho todo, esse sistema todo, ele não está aperfeiçoado. Então exatamente por essa questão que nas primeiras semanas e meses de treinamento, claro, de flexão de braço, isso pode ser na sua casa, o aumento de força é muito grande e muito rápido, porque o seu corpo vai entendendo como fazer isso e vai aperfeiçoando. A gente chama tudo isso de coordenação neuromotora. E olha, para essa coordenação neuromotora, está completamente perfeita, pode demorar até três meses. O seu aumento de força dentro desses três meses vai ser surreal. A segunda dica é você dominar a técnica adequada e perfeita, porque isso, uma, vai fazer com que você consiga fazer o exercício de forma melhor, e isso vai te proporcionar mais força, mais repetições e também vai fazer com que você não se machuque. Vamos agora à técnica perfeita, para você não errar de forma nenhuma. Você vai deitá-la ali de barriga para baixo, colocando as suas mãos no chão. Porém, existe um lugar certo para você colocar essa mão. A ideia é você colocar o seu polegar na altura da sua axila. Dessa forma, a gente preserva essa articulação, vai ser muito melhor para você. Agora, a gente vai ao afastamento dessas mãos. Ele não pode ser nem grande e nem pequeno. A ideia é que você atinja mais ou menos 90 graus de flexão do seu cotovelo, quando você começar a tirar o seu corpo do chão. Mas eu já vou te adiantar o seguinte, é interessante que você ajuste de forma personalizada isso. Então, você coloca mais ou menos esse afastamento. Vamos ver, um pouco mais fechado. Ah, não, não ficou legal. Ah, mais aberto. Não, não ficou legal. E você vai sentir qual é o afastamento que funciona melhor para você. Agora, a gente vai ao último ajuste da nossa mão. Naturalmente, você vai colocar a mão dessa forma. Eu quero que você cause uma leve rotação. Isso vai te trazer muito mais conforto articular para o ombro. Mas, claro, você pode rodar mais, rodar menos. Você vai ajustar de uma forma que fique confortável para você. Ponto importante agora do cotovelo. Deixe ele sempre apontado para o teto. Porque dessa forma, você alinha essas articulações de maneira a produzir mais força. Pela contração não só do peitoral, mas também do tríceps e do deltóide anterior. Agora vem um ponto importante. O seu abdômen, ele precisa estar contraído. Porque se ele estiver contraído, o seu corpo fica sólido. E com isso, o cérebro entende que se tem solidez, ele pode fazer força. Abdômen sólido, contraído. Você está pronto para subir. Só falta a gente determinar se você vai ficar com o joelho apoiado no chão ou com a ponta dos pés. O que eu recomendo para você que nunca fez flexão ou está querendo começar, enfim. Apoie o joelho primeiro. Vai ficar mais fácil. A ideia é você subir até o ponto que o seu cotovelo quase chega na extensão máxima. Você vai estar fazendo o exercício completo. E vai estar protegendo essa articulação do cotovelo. Terceira dica é ajustar a intensidade desse exercício. E aí você pode virar para mim e falar assim, Lala, mas como eu vou ajustar a intensidade? Não é o peso do meu corpo? Não tem como eu mexer nisso. Se quiser sim, mano. E eu já te dei uma ideia aqui na última dica. Quando você apoia o joelho, você diminui toda a alavanca ali de trabalho. Quando você apoia o pé, você aumenta. Então você tem mais carga direcionada para o seu peitoral. Se mesmo assim você quiser deixar mais leve do que simplesmente o joelho apoiado no chão, funciona. Você colocar a mão em cima de um degrau, em cima do sofá. Quanto mais inclinado o seu corpo tiver, mais leve ficará. Quanto mais horizontal ele estiver, mais pesado vai ficar. Então o fato de ajustar a intensidade para cima ou para baixo, a gente tem ferramenta. Agora entra. Quando usar cada uma delas? Se você faz a flexão de braço com o pé no chão e a mão no chão, que é a convencional, e você consegue fazer pelo menos três repetições, recomendo que você mantenha dessa forma. Se você não consegue fazer três, fazer, sei lá, que seja cinco repetições, aí é legal a gente começar com o joelho apoiado no chão. Dica quatro, a gente vai agora para o exercício propriamente dito. E quando você sai do chão, sobe e desce, a gente conta uma repetição. Então são repetições que você vai fazendo. O conjunto dessas repetições forma o que a gente chama de série. Mas a gente vai falar agora das repetições e de uma questão que ela é muito importante nesse momento que se chama falha concêntrica. A falha concêntrica é aquele momento que você não consegue subir. Então se você não conseguir subir, você atingiu a falha. Num treinamento para aumentar a força, não é bom atingir falha. Existe uma outra questão que a gente chama de fadiga acumulada. O músculo vai se fadigando, vai se cansando ao decorrer das repetições. Eu quero que você chegue num ponto que fique muito pesado. Porque dessa forma, você consegue fazer uma próxima série de maneira boa. E os estudos também, eles são categóricos em dizer que um treinamento para aumentar força muscular, a falha concêntrica é prejudicial. A quinta dica é sobre você fazer o descanso adequado. E eu vou te dizer que existem várias formas de descansar para determinados objetivos. Quando ele está fadigado, ele precisa de um intervalo para que o seu corpo consiga regenerar ele. Ele quer evitar a fadiga. Levando em consideração um treinamento de aumento de força, te recomendo dar dois minutos de descanso. Dependendo do exercício que é feito, com a carga que é feita, para aumento de força, se descansa até cinco minutos. Então, percebe que eu estou trazendo aqui toda a ciência por trás de um treinamento para aumento de força. É isso que a gente está fazendo. Você fez a primeira série. Você foi avançando as repetições. Chegou no ponto de ser muito difícil, porém, você conseguia fazer pelo menos mais uma. Descansou dois minutos. Aí, você vai para a sua próxima série e vai repetir a mesma ideia. E esse descanso também é bom para você dar uma baixada na temperatura, velho. Porque, conforme você vai fazer força, vai começar a esquentar. É natural. O músculo contrai e gera calor. E quem sente o calor? É você. Eu. Pega ele. Falando de calor, eu vou falar aqui. Mano, essa camiseta é a Tech T-Shirt da Insider. Ela tem uma tecnologia de dissipação de calor, viado. Não desbota. Mano, não fica cheiro. Sem contar que, mano, veste bem. Vai funcionar para você fazer o treino. Como ela não desbota, ela vai durar para cacete. Você ainda tem cupom de desconto do Lala lá no site da Insider, mano. Tem várias outras peças e você tem desconto no site inteiro. Então, faz o seguinte. Dá uma olhada aí embaixo, clica no link e vê. Tem até cueca. Vai lá dar uma olhada. A sexta dica para você que quer aumentar força na sua flexão de braço é trabalhar com progressão. A progressão é uma questão que a ciência é categórica em dizer que se não houver progressão, não existe evolução. Tanto em aumento de força quanto em melhora de físico. É necessário que tenha progressão. Tá me ouvindo? Se você nunca fez flexão na sua vida, se você fizer até esse ponto que eu falei, próximo ali da falha, três séries duas vezes por semana. Você vai fazer isso por pelo menos uma, duas semanas. Na terceira semana, eu quero que você faça agora o mesmo número de dias por semana. Você vai continuar duas vezes. Mas eu quero agora que você dobre esse volume. Porque, mano, o seu corpo vai evoluir muito rápido. E aí você vai ficar mais duas semanas dessa forma. Eu tô morrendo! Na próxima semana, a gente já tá indo aí pro segundo mês de flexão de braço. Você já pode, nesse momento, manter as seis séries, porém, colocando três vezes por semana. Passadas, assim, umas duas semanas. Se você perceber que tá sentindo que tá conseguindo fazer essas séries e não ficar muito, muito dolorido, esse é um ponto importante. Aí você pode avançar para nove séries três vezes por semana. E aí eu já vou te dizer que você vai estar com um volume muito bom de flexão de braço. Se você já está agora, nesse volume de três vezes por semana, nove séries, vou falar pra você que o simples fato de você avançar no número de repetições, já vai dar super conta da progressão necessária. E claro, né? Aí já vão começar a vir outras coisas. Sétima dica pra você que quer aumentar a sua força na flexão de braço. Na verdade, o que você quer mesmo é fazer mais flexões, não é? Se você der uma esmagrecida vai ajudar, viu, viado? Oitava dica é você fazer outros exercícios para peitoral, deltóide anterior e tríceps. Mas aí a gente já tá falando dos exercícios da academia em si. E quando a gente fala da academia, de um treino de musculação, por exemplo, a gente consegue ter exercícios isolados para cada grupo muscular ou exercícios que trabalham os mesmos grupos da flexão de braço, porém de outras maneiras. Até máquinas que você consegue modular a carga. E isso vai te ajudar no processo de evolução, porque quanto mais estímulos diferentes você dá para esse músculo, melhor ele desenvolve. Se você tá perdido com esses exercícios, você tem dois caminhos. Primeiro caminho, continua aqui no YouTube. Mano, a gente fez vídeo de praticamente todos os exercícios que existem na face da terra. Ou então você pode contratar a nossa plataforma, que se chama Muscle 60D. Lá, além da gente ter treinos para todos os níveis de iniciante, intermediário e avançado, a gente também tem suporte técnico no WhatsApp de personagens, nutricionistas e fisioterapeutas. O link tá aí embaixo. A nona dica pra você é fortalecer o core. O que é core? Core é toda a parte aqui central do seu corpo. Exatamente porque você vai fazer força aqui em cima. Vai estar apoiado o seu joelho ou o seu pé. A parte do meio do seu corpo não vai ter apoio. Se você não tiver com essa musculatura forte, você vai ter instabilidade. Quanto mais fortalecido toda essa região estiver, melhor também será para a sua flexão de braço. E ó, a gente fez um vídeo específico para isso. Como você fortalecer o seu abdômen, o seu core com exercícios em casa, mano. Esse vídeo ficou muito legal e vai te ajudar bastante. E sem contar que vai te deixar com o abdômen mais da hora também, né viado? Então já clica aí, vai ficar com o peito desenvolvido, com mais força e com o abdômen trincado.